oi meu nome é bruce e aí pessoal beleza já precisa localização do que do catavento branco beleza então bora lá segue o vídeo e 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 é pessoal assim que a gente subir aqui é a gente vai ter que pular ali embaixo é que nem as costas assim que a gente pular a gente já aperta é o l2 para ele soltar o gancho e em seguida já aperta quadrado para ele poder agarrar na quininha aqui ó beleza é um pouquinho complicado mas nada que é impossível é não esqueça de deixar o like e seguir o canal tá bom e 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?